Música Para estar mais próximos da vibração das artes, da música, os guarulhenses podem participar do conservatório municipal. Através dos cursos regulares, onde se tem inscrição, passa por um pequeno teste de aptidão classificatório. E aí, para isso, a pessoa vai participar de cursos de percepção e teórico e cursos de instrumento. E aí você terá aulas de trompete, piano, dependendo, claro, da escolha do aluno. Você tem violão, violino contra baixo, violoncelo, viola de dez cordas, a famosa viola caipira, teclado, bateria, baixo elétrico, canto. E tem a outra vertente, que é através de projetos abertos para a comunidade. Que aí o aluno precisa apenas, a princípio, na maioria dos projetos, ter o instrumento e ter um mínimo de conhecimento do instrumento mesmo, da questão técnica do instrumento, para poder participar desses projetos abertos. Faz uma inscrição, passa por uma pequena avaliação rápida do professor e passa a integrar o projeto. Com tanta variedade, no momento de se aperfeiçoar no estudo de um instrumento, em cursos de seis anos de duração, ou por conta do encanto de descobrir a música, a procura pelo conservatório é grande e o público variado. Olha, o nosso público está bem amplo, inclusive de outras cidades. Tem gente vindo já de outras cidades para cá, o conservatório está se tornando bem conhecido. Crianças, a partir de dez anos, já participam aqui, já circulam no nosso conservatório. E até crianças também de 80, 90 anos, bem jovens, com espírito bem jovial, participam aqui das nossas atividades. Mais de 1.500 pessoas passam pelo conservatório municipal de Guarulhos todos os meses, com os mais diferentes objetivos. Agora, essa turma aqui sabe exatamente o que quer e o que precisa. O professor concorda com o seu Vicente e reforça a importância da música nesta fase da vida. A oportunidade de, posso estar exagerando, mas de ter certeza que está vivo, que ainda consegue produzir e mostrar para as pessoas o quanto a música aliada, a vontade de querer fazer deles, consegue atingir as outras pessoas, ao público, mostrar que está vivo ainda essa vontade, essa garra. Vinculado à Secretaria de Cultura, o Conservatório Municipal empresta instrumentos aos estudantes e tem uma programação de inscrições e participação do público. Tem os projetos abertos, que sempre pode ter uma ou outra vaga ainda remanescente. Então, às vezes dá para procurar através da Secretaria do nosso conservatório. Mas tem também as apresentações dos próprios projetos abertos, porque não simplesmente não se ensaia, mas ensaia-se com um objetivo. E esse objetivo é não só o aperfeiçoamento técnico, mas dar experiência a esses integrantes de estar no palco. E aí a gente leva essa apresentação para os munícipes. Além de tudo, nós temos também as apresentações, por exemplo, da Orquestra Jovem, que acabou nesse final de semana de fazer uma apresentação belíssima no Teatro do Adamastor, centro, onde tocou a nona sinfonia, uma peça, a nona sinfonia de Beethoven, uma peça reconhecidíssima mundialmente. Então você tem também essa formação de público. Você não precisa simplesmente, para participar, estar tocando. Você pode estar assistindo, contemplando, que é também uma maneira de engrandecer, de aumentar a cultura da pessoa.